Olá amigos da Gazeta Esportiva.net do blog Planeta Octógono. No nosso segundo dia de cobertura do UFC, nós estamos com ele, Cristiano Marcelo, ele que vai lutar com o japonês Kazuki Tokudomi. Ele se deu aí, fez esse favor pra gente de estar conversando e contando um pouco mais de como é que ele vai se expressar na luta, o que ele pretende até fazer no combate. Cristiano, muito obrigado cara por essa oportunidade. Cara, como é que você tá vendo esse combate com esse japonês que pouca gente não conhece? Você sabe alguma coisa a respeito? Não, lógico. Sempre quando eu vou lutar eu procuro estudar o meu adversário. Eu vi que o Kazuki é um atleta muito versátil, ele troca, ele é um cara bom de wrestler, o background dele é wrestler, tem o chão. E pra estar no UFC, com certeza ele tem as virtudes dele. Então eu tô indo pra luta como se fosse uma disputa de cinturão. Eu sempre vou com esse pensamento de nocautear ou finalizar. E não tá fugindo isso da minha cabeça. Vou fazer o meu jogo, independente de eu ter estudado ou não o jogo dele, eu vou fazer o meu. Sempre quando eu treino, eu treino pra qualquer tipo de situação. E treino pras piores situações que podem haver. De dificuldades na luta, porque o que vier mais fácil que isso é ótimo. Mas eu sempre penso nas adversidades numa luta. Não achando que eu vou perder. Mas é pra o que seja menos pior, se torne uma coisa boa dentro da luta. Pois é. Então, além disso, eu queria até tirar uma dúvida que a galera, acho que todo mundo deve estar se perguntando hoje, é que o UFC meio que tá indiretamente pressionando os atletas com esse negócio de demissão. Você se sente afetado com isso? Não, não. Não me sinto. Até devido ao meu estilo de jogo. Ninguém tá... Ninguém... O que eu posso falar? Se tá no mal é o evento do mundo. Você não sabe que, de repente, vai estar se passando pela cabeça. Mas eu acho que meu estilo de jogo, independente de ir ganhando ou perdendo, eu dou show. Eu vou pra local de tchau finalizar. Eu sempre proporciono aos que torcem por mim, aos que não torcem emoções. Fortes emoções. Então, eu acho que... Eu não fico preocupado. Eu acho que o que tiver que ser, será. Eu sou um cara muito bem resolvido dentro da minha carreira. Pô, sou o único cara no mundo que... Bom, que até onde eu saiba, acho que não tem ninguém que lutou o Pride, lutou o UFC e lutou o Tuf. Participou do Tuf como atleta. E, pô, tem uma... Tuf americano, né? Tuf americano. Tenho uma história, pô, de formar campeões mundiais também, como técnico. Tenho uma academia de sucesso, a CM System. Então, não me sinto pressionado. Eu acho que é uma coisa que é normal. Então, eu vou chegar e vou fazer o meu. Tomara que gostem, como tem gostado. E vou estar amarradão. Eu acho que o mais importante é eu estar feliz dentro do octagon, dentro do ringue, onde quer que esteja eu me apresentando. E a galera que está indo para me acompanhar amarradona. Então, eu acho que eu não sofro pressão, não. Tá certo. Para a gente finalizar, como é que foi a viagem? Você que estava lá no Brasil, agora a gente sabe que o calor está um pouco mais forte. E, de repente, vem para cá, 2 graus, 5 graus. Como é que foi... Como é que você está se comportando com isso? E está te incomodando esse fato de você ter que mudar o tempo mesmo? Não, cara. Eu moro, acho que, na cidade mais fria do Brasil o ano inteiro. Curitiba, pô... No verão, em todos os lugares, quase 40 graus. Curitiba, à noite, bate 21 graus. Pô, no inverno, sensação térmica de negativo. Então, é uma coisa que não me assola, não. Mas, eu amo o Japão, cara. Eu amo esse país. Eu amo o Tóquio. Pô, eu adoro estar aqui, me apresentar aqui. Como eu já falei em outras entrevistas para outros meios de comunicação, o Japão é um lugar que, independente de eu me aposentar, não vier a trabalho, eu quero vir a passeio. Que eu, pô, gosto muito daqui. Faz parte da minha história. O Japão me ajudou a ser o que eu sou. Não só como atleta profissionalmente, mas como pessoa. Galera educada, o jeito, a cultura. Que você, às vezes, de repente... Não estou falando do meu caso, mas você não precisa ter estudo. Mas, se você tiver cultura, mostra-se que você é uma pessoa que você pode fazer o que você quiser na vida. Então, pô, culturalmente, o Japão é um país muito rico. E vale a pena. Quem tiver a oportunidade de acompanhar mais, estudar mais sobre o Japão, vale a pena. Tá certo. Eu queria agradecer a entrevista para a GazetaSportiva.net. E aproveitando a grande audiência que a Gazeta tem, manda um recado para o pessoal lá da sua academia, o pessoal de Curitiba e para todos os fãs, tanto do Japão como do Brasil, que gostam do seu estilo de luto e que vão estar torcendo para você no próximo sábado. Podem torcer. Se segure aí na poltrona. Ou da poltrona. Se segure aí que vai ser show. Se Deus quiser, vamos sair com a vitória daqui. Humildade sempre. Eu estou confiante porque eu treinei. Eu sempre treino bastante. E eu estou amarradão, cara. Eu vou levar essa vitória para a CM System. Vou levar essa vitória para a minha família, para os meus dois filhos, para a minha esposa, para os meus pais, para os meus irmãos, para a família da minha esposa também, que é a minha família. E para os brasileiros e para o povo japonês também, que é o que eu falo. Eles são amantes da arte marcial. Lógico que vão torcer para o atleta do país dele, mas se você se apresentar bem, eles gostam, eles entendem, eles estudam. Então é isso aí. E quem quiser acompanhar mais aí, o Cristiano BJJ, de Brasília no Jiu-Jitsu, BJJ, Facebook Cristiano Marcelo, com dois L's. E estamos juntos, galera. Agradecer a professora Gazeta a oportunidade de estar com vocês aí. Pô, espero que vocês... Proporcionem boas emoções para vocês aí na luta nesse UFC Japão. Tá certo, galera. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Pode parar.